Música 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 Fazer um cafezinho agora, gente, tomar um cafezinho Café da manhã Eu já comi meu pão puro Que eu não passo manteiga nem mortadela O marido tá ajeitando ali pra ele e pra Sofia A Sofia acabou de acordar Nós acordamos, era 15 para 6 A Sofia acordou agora Nem sei que horas são 7, né? 7 e pouquinho 8 e pouquinho Agora vamos prosseguir viagem, gente Vocês continuem nos acompanhando aí Música Música A gente passando por Criciúma Música Gente, passando pela avenida principal de Cocal do Sul Centro da cidade, Cocal do Sul Música 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 I'm crossing the line again Falling on my knee No strength Falling on my knee Abastecer Ele está lavando ali a frente Porque está tudo sujo O bichinho vai passando no vidro E vai sujando tudo Gente, Sofia ficou presa no banheiro Tive que passar por baixo da porta Ainda bem que a porta é A porta é alta E ela é magrinha Senão não teria passado E Ela sempre usa o mesmo banheiro que eu Hoje eu deixei ela sozinha no banheiro do lado Começa a evitar isso Ela começa a ficar trancada dentro do banheiro Tivemos mais uma Empresa fazer entrega Eu não estou filmando para vocês as entregas Porque é na mesma cidade que a gente veio Só quando for outra cidade diferente Que a gente não foi Eu vou estar mostrando para vocês Gente, bora lá para a outra entrega Aqui em São José São cinco e pouco da tarde Parece que já está escurecendo Eu não estou filmando para vocês Articidade, gente, aqui é a cidade de Tijuca, estamos na cidade de Tijuca, mas o marido não vai fazer entrega hoje porque não dá mais tempo